Olá! Esse é mais um Andrei Responde e o foco agora são os iniciantes. Se liga aí! Olá, tudo bem? Eu sou o Andrei Ascardo, Corrida Perfeita, e tô aqui pra falar, pra responder as perguntas que mandaram pra gente, mandaram pra equipe, a gente selecionou as melhores perguntas que envolvem a ideia dos iniciantes nas corridas. Quais são as principais dúvidas? Beleza? Eu vou responder tudo isso. E se você quiser saber mais coisas sobre a corrida, sobre técnica de corrida, esse mundão que é a corrida, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal. Toda semana tem vídeo novo. Beleza? Se inscreve aí, dá o toque no sininho e vamos nessa. Vamos lá pra primeira pergunta. Essa quem me enviou foi o Luiz Ricardo. Existe biotipo para corredor de rua ou todos os tipos de corpos podem ter um bom pace? Vamos lá, Luiz. É interessante a gente pensar no peso útil. Quando a gente fala de biotipo, é aquela questão do cara mais maçudo, do cara com uma composição um pouco mais de gordura, ou então o cara um pouco mais fininho, com menos massa magra, com menos gordura também. O que a gente tem que entender na corrida? Que todo o peso que você carrega na corrida, conta. Um peso, quando a gente fala de massa magra, pode te auxiliar na corrida, você tendo uma maior resistência muscular, você tendo mais força, mais potência. Ok? Porém, o peso pesa. E quanto mais pesado você estiver na corrida, mais energia você vai ter que gastar pra se deslocar. Ok? Então, quanto mais leve você estiver, menos energia você vai gastar. Mas, pô, eu sou forte, quer dizer que eu tenho que ficar mais magro? Eu tenho que perder massa magra pra ter um bom pace? Não necessariamente. Você pode trabalhar bem a sua mecânica de corrida, você pode trabalhar a sua eficiência, pra que você faça com que essa musculatura trabalhe a seu favor pra você ter um bom pace. Mas chega um certo platô, um certo nível, que esse peso a mais que você está carregando, pode te atrapalhar a ter um desempenho um pouco mais acima. Então, pense em ficar magro, ter só o peso que você necessita. Pra quem tem um bíceps de 42, pra quem, de 42 centímetros, pra quem quer correr 10 quilômetros abaixo de 35. Mas é impossível você ter essa massa, você ser muito forte e correr abaixo de 35? Não. Só vai ficar um pouco mais difícil, vai ter que gastar um pouco mais de energia. Aí a gente entra em outro tipo de biotipo. Pô, e os gordinhos? Aí eu falo, cada quilo de gordura, você leva 7 mil calorias, mais ou menos ali, 9 mil calorias, por ali, nessas calorias, beleza? É caloria pra danar. Numa corrida de uma hora, você vai gastar ali, no máximo, umas 800 calorias, dependendo sempre da intensidade com que você aplica. Então, você precisa levar uma reserva energética de, sei lá, 50 mil calorias? Não. É um peso extra que você está levando, que não há necessidade de você levar e que não vai te contribuir com muita coisa. Então, tenta diminuir a sua gordura corporal, tenta diminuir a sua massa magra, o que você não está utilizando, aquilo que está a mais, e tenta ficar um pouco mais leve. Isso vai ajudar muito no seu desempenho da corrida. Mas lembre-se, desempenho pra qual objetivo? Beleza? Foque no seu objetivo, quem você é e traz-se o caminho. Vamos nessa. A segunda pergunta é da Soraya. Acabei de conhecer a sua página. Quero ter esse estilo de vida. Por onde começo? Estou acima do peso. Bom, Soraya, o primeiro passo é o primeiro passo. Movimente-se, ok? Sem muito tempo, sem prolongar muito a sua caminhada, a sua corrida, sem prolongar muito o seu exercício de força, mas se movimente. Saia da inércia. A partir desse momento, pense que você tem que preparar o seu corpo para o que você vai fazer. Então, fortalecer o seu corpo, ter a consciência do movimento, como que você vai trabalhar o seu corpo pra corrida, é essencial nesse começo. Pra que você evite qualquer tipo de lesão, pra que o seu corpo proteja bem suas articulações, sua musculatura, seus tendões fiquem preservados. E aos poucos, você vai aumentando o tempo de exercício, o seu volume, ok? E assim, você vai ganhando mais, tanto confiança, quanto resistência para praticar essa atividade com segurança, ok? Então, o primeiro passo é, tenha consciência sobre o que você vai fazer, você vai realizar, ok? Fortaleça o seu corpo e vai gradativamente, paulatinamente, aumentando esse volume e a sua intensidade, beleza? Mas, movimente-se. O primeiro passo é sempre o mais importante, é o sair da inércia. E se você quiser conhecer os exercícios grátis do Corrida Perfeita, o link tá na descrição. Vai lá, dá um clique e experimenta. Vamos nessa! A próxima pergunta é do Renan. Como faço para manter o ritmo? Bom, Renan, o ritmo é uma questão de cadência, né? É você manter ele ali numa certa velocidade. Então, o que você tem que fazer pra você conseguir manter essa cadência, essa velocidade, esse ritmo? Esse ritmo, ele tem que se enquadrar com a sua resistência cardiovascular, com a sua resistência muscular. Quanto mais intenso for o ritmo que você aplicar na sua corrida, mais difícil vai ser de você manter, ok? Então, quanto mais baixo nessa questão da intensidade no seu organismo, quanto mais leve for a atividade, mais fácil você manter esse ritmo leve, ok? Quanto mais você fica intercalando ritmos, mais difícil se torna para o seu corpo se adaptar a esse ritmo. O seu corpo quer atingir um estado state, um estado estável, para ele equilibrar a demanda de oxigênio com a entrega ali, em que ele está conseguindo gerar de energia para o seu organismo, para ele executar aquela tarefa. Quanto mais forte for esse ritmo, mais o seu corpo tem que trabalhar para estabilizar. Quanto mais leve for esse ritmo, mais fácil é para o seu corpo estabilizar isso tudo. Agora, se você fica subindo e descendo, subindo e descendo, o seu corpo fica que nem um doido, ele vai gastar muita energia, vai ficar desconfortável o processo. Ele tem que trabalhar muito mais para se reorganizar, porque ele quer saber de ficar ali justinho, certinho, equilibrado. Ele está sempre buscando equilíbrio. Então, para manter o ritmo, equilibre a sua corrida. Entenda, principalmente, qual intensidade é forte, é leve, é muito leve para você, para você ir trabalhando isso, para você conseguir manter o ritmo. Que ritmo? Ritmo de 5 km? Ritmo de 10 km? Ritmo de 21 km? Depende, entenda esse processo para você conseguir entender em qual ritmo você tem que ficar para a atividade que você quer fazer, para qual objetivo você quer atingir naquela atividade. É ganho de velocidade? É ganho de resistência aeróbica? É ganho de resistência anaeróbica? Então, você já trabalha nesse ritmo que você encontrou, que você entendeu. Beleza? E se você quiser saber mais, tem um link na descrição do vídeo falando sobre como manter o ritmo, que a gente acaba prolongando um pouco mais essa ideia para você entender isso um pouco mais a fundo. Vai lá! A próxima pergunta é do Gustavo. Como saber se estou correndo corretamente? Com postura e pisada adequada? Bom, Gustavo, é interessante você ter a consciência sobre o que seria uma corrida eficiente, uma postura adequada. Você tem essa referência, depois você tem que se enxergar correndo. Você tem que ter a percepção de como você está correndo. E se você não consegue perceber se você está correndo no calcanhar, se está entrando no calcanhar, se está entrando com a ponta do pé, tente se filmar. De preferência, em slow motion, tá? Para ficar mais fácil de você visualizar o primeiro impacto no pé, para você visualizar a sua postura enquanto você corre, para você ter uma melhor consciência. Mas tendo sempre uma referência para você comparar um com o outro. Nisso, vai te dar uma noção se você está correndo bem, se você não está correndo bem. Outra questão é usar parâmetros de dados do seu relógio, que aí podem te dar tempo de contato no solo, tamanho de passado, oscilação vertical, oscilação lateral. Essas coisas todas te ajudam a ter uma percepção, a melhorar a sua percepção, se você está tendo uma técnica mais eficiente, né? Quanto menos você oscilar o seu corpo lateralmente ou verticalmente, mais energia você tem para ir para frente. É mais ou menos essa a ideia para você ter uma solução. Então, para você se ajudar a ter uma percepção que a sua corrida está evoluindo ou não, se você está com uma corrida eficiente. E se você quiser saber mais do meu ponto de vista sobre a corrida, vai lá na série Como Correr, que também está na descrição do nosso vídeo aqui. Clica o link e vamos nessa. Agora o próximo é o Lucas. Quanto de descanso eu tenho que ter entre as corridas? Posso correr todos os dias? Bom, Lucas, é importante você entender primeiro quem você é. Aquela velha máxima. Quem eu sou? Eu sou um cara adaptado, eu sou um cara que já tem um bom condicionamento físico, eu estou correndo há bastante tempo, eu tenho um bom volume de treino, eu corro durante bastante tempo, durante a semana, eu tenho uma boa intensidade e o meu objetivo é correr 5 quilômetros. Você precisa correr todos os dias para ter um objetivo de correr 5 quilômetros na prova? Depende. 5 quilômetros em quanto tempo? 5 quilômetros em 13 minutos? Batei o recorde mundial? Depende do seu objetivo nos 5 quilômetros, depende do seu objetivo de tempo, de qual é a prova que você quer fazer. Você pode correr todos os dias? Pode correr todos os dias. Eu tenho que descansar, não tenho que descansar? Depende do treino que você fez, ok? Depende do objetivo que você quer atingir, depende do momento do seu treinamento, onde você está, se necessita um descanso, se você tem que realmente cansar mais, ou se você tem que fazer um descanso ativo, ok? Isso vai depender muito. Então, não tenho como te afirmar que você tem que descansar tanto tempo. Você fez um treino intenso, basicamente, muito intenso? Em tese, você tem que descansar. Pode descansar até 48 horas desse treino intenso, porque o seu corpo ainda está se readaptando a esse treino. Porém, dependendo do momento que você está no seu treinamento, no seu ciclo de treinamento, você vai ter que treinar no outro dia mesmo, seu corpo ainda estando em déficit, digamos assim, ainda não estando nem equilibrado. Porque o ponto é trabalhar o seu corpo. Você tem que ir desgastando ele para gerar a supercompensação. Supercompensação. Só vai ser gerada também se você não estressar muito o seu corpo. Então, é algo complexo, essa questão do quanto você tem que descansar. Se é dois dias, um dia, se pode treinar dois dias, você pode treinar dois dias. Só que depende de quem você é e onde você vai chegar, onde você quer chegar. Beleza? Vamos nessa. Se liga nisso, tenha consciência e procure um bom profissional de educação física para te orientar. A próxima pergunta é do Adam. Príncipe Adam. Vamos lá, Rimei. Controle de respiração na corrida é só pela boca, só pelo nariz ou puxa pelo nariz e solta pela boca? Adam, cara, a gente tem um vídeo já falando sobre respiração, um vídeo mais profundo. Vai lá na descrição do vídeo que você vai encontrar esse vídeo mais completo. Beleza? Mas só para deixar aqui rapidamente, sem te responder, pensa no seguinte, você precisa de ar. não importa de onde vem, você tem que respirar, você tem que deixar esse ar entrar e da mesma forma que me deixar o bar sair. Não tente controlar a sua respiração. A sua respiração vai naturalmente sendo adaptada ao esforço que você está executando na sua corrida. Está leve? Não precisa abrir a boca, você não precisa forçar. Ficou mais pesada? Você vai ter que naturalmente buscar mais oxigênio. Não fica se travando para gerar um déficit desnecessário no seu organismo. Para saber mais, vá lá, pula no nosso vídeo, clica lá no link que está na descrição e saiba mais sobre a respiração. Beleza? Então, pessoal, essas foram algumas respostas sobre algumas dúvidas de iniciantes, tá? Dentro do nosso canal do YouTube tem outras dúvidas que foram, acredito eu, bem respondidas. Você pode encontrar inúmeros conteúdos dentro do nosso canal no YouTube que pode te auxiliar na sua busca por uma corrida mais eficiente, menos dolorida e para nesse início você correr com consciência, com segurança. É começar a corrida com o pé direito. Vai lá, dá uma olhada, tem mais conteúdo falando sobre corrida. Corrida é um mundão, né? E não deixe de experimentar, de praticar a corrida que é fundamental. Se você quiser saber mais do que eu penso, do que a gente do Corrida Perfeita trabalha, acessa o link gratuito do Corrida Perfeita para te auxiliar nesse começo. Beleza? Acessa, clica aqui nesse link que está na descrição do vídeo e vamos nessa com uma corrida perfeita. Um grande abraço e bons treinos. E aí